Vamo na, 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 vamo na Quem chegou, tropa tá avançada Correndo atrás do ouro e meio atrás de gala Cê da ré, não foca o meta, chega lá no auge Naquele fique de sempre que tu tá ligado Segundo as feiras, sabe que ela amassa Bruto na base, querendo, sabe que eu embato Quebra em bares de contato, que quebra o barraco Ele rende, rende assim, mas não cai no papo Vamo no aquecimento, vamo na, vamo no aquecimento Tu sabe que a preta na cama é talento Tu sabe que a preta na cama é talento Ó, vamo no aquecimento, vamo na, vamo no aquecimento Tu sabe que a preta na cama é talento Tu sabe que a preta na cama é talento Passa nada e nem pode Eles querem brigar em uma lote Passei de nave mil grau Pra ciclone, pra mim é um monte Não passa nada e nem pode Eles querem brigar em uma lote Passei de nave mil grau Pra ciclone, pra mim é um monte Ele não entende, né? Tô com de toque essa preta, tá muito arrumada, né? Seja de fora, só vai ver mesmo que eu quero, né? Nego, passa mal, né? Posso fazer nada, né? Não é só uma história, fecha o quanto certo Nunca uma falha, sempre o sucesso Só do papo reto, não tem um mistério Vim pretar no topo, é o que eu mais quero Vamo na aquecimento Vamo na, vamo na aquecimento Tu sabe que a preta na cama é talento Tu sabe que a preta na cama é talento Ó, vamo na aquecimento Vamo na, vamo na aquecimento Tu sabe que a preta na cama é talento Tu sabe que a preta na cama é talento Vai ver preta no topo Não leva na minha cara hoje, nem tira o olho Até pode duvidar, mas eu vou já tá no topo Tipo o Pro-Infix já tá lá no peco Uh, vai ver preta no topo Meu crime sai no mar que faz dovasso sufoco Cê lembra ele, tem só aquecimento nervoso Vamo na, vamo na aquecimento Vamo na, vamo na, vamo na aquecimento Tu sabe que a preta na cama é talento Tu sabe que é preta, novela Cômeño Tomô aquecimento Tu sabe que é preta, novela Cômeño Tomô Tu sabe que é preta, novela Cômeño Tomô aquecimento Obrigado.